Olá, boa noite! Estamos começando o TBC Debate em busca do argumento perfeito, contando sempre com a sua audiência, com a sua participação, por meio do YouTube da TV Brasil Central, que tanto cresce. O tema de hoje é polêmico, é bombástico. Quem foi o responsável pela derrota de Bolsonaro? Comigo, dois notáveis especialistas com posições diferentes. E olha que eles se estranharam nas redes sociais e pediram para resolver aqui no TBC Debate, que começa agora, Pegando Fogo. Quem foi o responsável pela derrota de Jair Bolsonaro? Comigo, dois especialistas com posições completamente diferentes. Telemaco Brandão, advogado e comentarista político. Tudo bem? Seja bem-vindo. Boa noite! Boa noite, Rafael. Obrigado. Boa noite também, Vitor. João Vitor, né? Perdão. Boa noite também especial para os nossos telespectadores. Mais uma vez, é uma satisfação estar aqui. E também internautas, né? Estamos também no streaming. Satisfação estar aqui com vocês. João Vitor Noleto, coordenador estadual do MBL. Tudo bem? Seja bem-vindo. Boa noite. Boa noite. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui hoje. É o Enina Ava, prazer de estar aqui defendendo os valores da direita, mostrar o que é de fato ser um conservador, um liberal, e estar aqui combatendo o populismo e a idolatria política. E foi você que pediu para debater com o Telemaco. É isso? O que aconteceu? Exatamente. O Telemaco, descontente com a nossa posição de voto nulo, diante de um cenário entre Bolsonaro e Lula, foi na nossa rede social, me chamou de moleque. Então eu disse, ó, vamos num debate. Eu te mostro, apesar da minha pouca idade, quem vai ser o moleque da situação. Eu garanto os meus princípios e são eles que me norteiam. Então eu estou aqui no debate para defender isso. Qual a sua idade? Tenho 21 anos. Telemaco tem o dobro, mais ou menos, apesar da carinha jovem. Mais que o dobro, mais que o dobro. Como diz o outro, a gente rodou a estrada asfaltada, né? Sim. Só pergunta. Você fez isso nas redes sociais? Fiz, fiz, sim. Você chamou o NBL, o posicionamento, de um posicionamento moleque. Explica isso, tá vendo? É uma referência, uma posição, na minha opinião, infantil e irresponsável. Que é típico, né? Quando a gente fala referência a moleque, é a atitude de pessoas mais jovens, não necessariamente apontando para a idade do João Vitor, que é um rapaz brilhante, inteligente, aguerrido. Admiro, respeito ele, inclusive me identifico com ele na minha juventude. Mas, enfim, para mim, o vídeo específico comentário, acho que o João Vitor se confundiu, foi quando eles estavam atribuindo responsabilidade ao Cássio Nunes pelo resultado da derrota do Bolsonaro, né? E aí nós vamos estar discutindo isso. É só essa observação que eu quero fazer, conquanto também eu coloco nesse pacote que eu vou chamar de imaturidade, vamos dizer assim, para não ficar pejorativo, que imaturidade é um processo natural e irresponsabilidade, que eu também tenho sérias críticas a essa questão do voto nulo, né? Quando a gente tem um cenário totalmente polarizado, defender o voto nulo é necessariamente estar apoiando um dos lados dentro da máxima de sabedoria bíblica. O nosso senhor Jesus nos ensinou, e quem sou eu para discutir com ele, quem não é contra mim, não é por mim, é contra mim, quem não a junta, espalha. Num ambiente polarizado, não existe outra opção. Quem votou nulo, então, na sua opinião, é imaturo, é covarde ou não? Qual a sua visão? Depende, aí tem vários motivos para votar nulo, né? Mas, nesse caso, a defesa dessa tese, eu tenho argumentos aqui, por que eu acredito nisso? É uma imaturidade da política. A mesma imaturidade que levava o MBL a acreditar que Gentili podia ser, aquele humorista, um brilhante humorista, ele podia ser eventualmente eleito. Sérgio Moro podia ser eleito. Eu não lembro a data, eu vou ter ela anotada aqui. Quando me perguntaram, nas minhas caixinhas de perguntas, se o Sérgio Moro emplacava a terceira via, eu respondia até de maneira irônica, imitando aquela fala de uma velhinha que tem nos memes aí, vai não, viu? Vai não, por quê? E lá eu digo por quê, mas eles, na minha opinião, na imaturidade política, acreditavam nisso. E talvez estiveram defendendo isso, que fazia sentido lá atrás, talvez acreditando na terceira via. Agora, num segundo turno, necessariamente, não teria outra opção. Quem apoiou o voto Lula, Lula apoiou a eleição do Lula. E na minha mensagem que eu mandei para ele, que eu inclusive apaguei, porque eu acho que eu errei na forma de me expressar, eu falei que eles mereciam o presidente que eles ajudaram a eleger. Foi isso que eu falei, o presidente do MBL, para mim, é o Lula. Bem, é inimaginável alguém falar que o MBL ajudou a eleger o Lula. Pô, a gente nasceu para combater o PT. É só você pensar, o MBL não existia. Tinha um governo do PT muito ruim, o MBL surgiu exatamente para combater o PT. E tudo que veio depois foi consequência desse antipetismo. Então, o cara quer dizer que a gente ajudou a eleger o PT, que o nosso presidente é o Lula, isso é uma falácia muito grande. E eu quero começar aqui parafraseando Jair Bolsonaro em 2018, logo após a eleição. Ele falou, se eu errar, o PT volta. Ele errou, errou muito feio, como eu digo no vídeo. Ele errou quando ele deu grana do orçamento secreto para deputado do Centrão, que querendo ou não, acabou usando essa grana para inaugurar a obra e depois fazer campanha junto com o Lula. Então, ele é responsável, sim, pela derrota dele. Ele é responsável pela vitória do Lula. E vamos ser sinceros, ele nomeou Castro Nunes Marques ao STF, sua primeira indicação ao STF. Castro Nunes Marques tinha sido indicado duas vezes pelo Lula, ao TRE do Piauí, duas vezes. E o Bolsonaro escolheu esse cara sabendo que teria uma votação no Supremo Tribunal Federal sobre a inegibilidade do Lula. Então, ele sabia. E a gente pode continuar aqui também com o Eduardo Bolsonaro, um dos agentes políticos do bolsonarismo, filho do Bolsonaro, o 01 do Bolsonaro, falando na CCJ da Câmara dos Deputados. Que, para ele, pensando politicamente, era muito melhor o Lula solto. E ele continua que o Lula solto reuniria aquele sentimento que fez o povo ir às ruas e fez derrubar a Dilma, só que seria muito maior. E, de fato, ele sabia que isso aconteceria, fez planejadamente, por isso ele colocou Castro Nunes Marques no STF, e, de fato, aconteceu. Quem aqui não conhece uma pessoa que não compactua 5% com o Bolsonaro, talvez até compactuasse mais com outro candidato, mas que, por ojeriz ao PT, pelo repúdio que boa parte dos brasileiros tem ao PT, preferiram votar no Bolsonaro, mas não pelo Bolsonaro. Sim, por essa, pelo antipetismo mesmo, que eles mesmos sabiam que votariam com o Lula solto. Se você fosse obrigada a votar em alguém, só existem essas duas opções, Lula ou Bolsonaro, você votaria em quem? Em 2018, eu cheguei a votar em Jair Bolsonaro, mas foi porque eu comecei a compra ele ainda muito novo. Aos 17 anos, eu tirei o título especificamente para votar em Jair Bolsonaro e voltei no primeiro e segundo turno. Por que eu não votei agora em 2022 em nenhum cenário? É a última, para mim, eu desconsidero 100% votar no Lula e no Bolsonaro também, da mesma forma, justamente pelas caixões. Mas você é obrigado a votar em alguém. Você é obrigado. Não tem outra opção. Você votaria em quem? Não, eu já votei no Bolsonaro e eu vi o quão ruim foi. Você não está respondendo a pergunta. Não, eu não vou... Você votaria em quem? Não existe essa possibilidade de votar em um dos dois. Para você, são iguais, então? São iguais, são iguais até porque a galera fala, vou votar no Bolsonaro para combater o Lula. Pô, como que você vai combater o Bolsonaro? Como você vai combater o Lula votando no cara que soltou o Lula, porra? Não tem lógica. São iguais Lula e Bolsonaro, Terema? Definitivamente não. E esse talvez seja o grande erro do MBL. Jovens brilhantes ali como Kim Kataguiri, o próprio Chumvito aqui, pessoas inteligentes. Mas isso aqui não é pejorativo, vou dizer. Imaturos. E aí o que acontece? Romanceiam a questão política. A política é pragmática, né? E a gente, com o tempo, a gente aprende isso. Quando a gente defende essa ideia de, eventualmente, apoiar uma terceira via, de ter o político ideal, isso é romântico, isso não acontece. Eu perguntei aqui antes se o João Vitor tinha morado em condomínio, porque quem morou em condomínio sabe como é que é uma eleição de síndico, você tem que votar em quem está lá e ninguém quer ser síndico. Então, necessariamente, eu ainda não vi uma eleição que a gente vai eleger o síndico dos sonhos. A gente elege o que tem à disposição e o menos pior. E não dá para comparar. E qual foi o erro do MBL? De comprar a campanha de desumanização do presidente Bolsonaro. Eu não tenho política de estimação. Os amigos sabem. Eu, inclusive, estava lá em 15 de outubro do ano passado falando para a Bia Kiskela tinha que ser candidato, porque o Bolsonaro, na minha opinião, ia perder a eleição pela campanha de desumanização e pelo cenário econômico, porque isso é maturidade. Pelos erros que ele cometeu também. Sim, claro. Mas a questão é, não são os erros em si, é a forma como parte da imprensa muito desonesta abordava. E, infelizmente, o MBL entrou nesse jogo, nessa energia, ao ponto do Kim Kataguiri, junto com, esqueci o nome lá, o doutor advogado, depois você me lembra o nome dele, que é um dos presidentes do MBL, entrarem na, como é que é que foi que eles entraram lá? Entraram com uma ação, representando o Tribunal de Haia, por genocídio do Bolsonaro, com quanto é só você pegar a definição no dicionário, o que é um genocídio, não se enquadra, não tem nada a ver. E eu vou até pedir licença para ler aqui o que é um genocídio, para os nossos telespectadores. Genocídio é o extermínio proposital, a aniquilação, a morte de uma comunidade, de um grupo ético, um religioso, cultural ou de uma civilização. Proposital, se fala de dolo. Qualquer erro que o Bolsonaro tenha cometido, não se equipara o genocídio, como a gente vê aí, no caso de Stalin, lá no Holodomor, com os ucranianos, quando a gente vê também nos tutos, o mais recente, 94, 800 mil pessoas mortas no período de 100 dias, porque eram guerras entre duas tribos ali em Ruanda, né? Mesma coisa também, Hitler, que exterminou os judeus. É uma intenção de exterminar um grupo. Você quer falar para mim que o Bolsonaro, pode falar que ele foi ignorante, pode usar todas as questões. Você quer falar para mim que ele teve a intenção de matar brasileiros? Poxa, aí o Kim Kataguir, um cara brilhante, subestimou a inteligência de todo mundo e entrou no joguinho, no joguinho de desumanizar o presidente. E aí, numa eleição onde é decidida por 2 milhões de votos, por menos de 2% de resultado, eu acredito, sim, não culpo o MBL. Não foi essa a minha fala. Eu falei que é o presidente que vocês merecem, porque vocês entraram nessa campanha. Não falei que foi vocês que elegeram o Lula, mas colaboraram com isso porque fomentaram essa campanha de desumanização. E a única coisa que tinha conta, que se você pegar números, pegar o trabalho do presidente, na minha opinião, ele estava fazendo o trabalho que ele tinha que fazer, inclusive criticando a vacina, mas comprando e distribuindo vacina. Entendeu? Então, como é que eu vou entrar nessa campanha? Então, para mim, isso foi imaturidade. E o MBL entrou nesse jogo, o jogo que foi e que venceu, que não é o do MBL, é o jogo de um canal de televisão específico, que recebeu 6 bilhões do governo Petista, recebeu agora 40 milhões do governo Bolsonaro, entrou nessa campanha de desumanização, o MBL entrou nessa energia, acreditando numa terceira via. E deu no que deu. O MBL se enfraqueceu muito nos últimos anos, né? Quantos deputados o MBL fez? Na verdade, o MBL manteve o número de deputados. Inclusive, a gente está passando por uma expansão ao redor do Brasil, que a gente já está começando a colher os frutos, através de um processo de formação com bastante excelência, onde nós somos orientados pelos melhores do nosso campo político. E, inclusive, eu estive no Paraná, um estado onde a gente não tinha ainda um político do MBL, onde nós fizemos votos suficientes para eleger um candidato, mas não entramos devido ao consente eleitoral com especificidade. Mas voto o MBL tem, inclusive manteve o mesmo número de candidatos eleitos desde 2018. Mas não cresceu por quê? Não cresceu porque a gente percebeu que quem ficou fora da polarização Lula e Bolsonaro, inclusive, a gente tomou a posição mais difícil de todas. Não se enganem, o voto nulo foi a posição mais difícil de todas, porque a gente tomava a porrada da direita, tomava a porrada da esquerda, e ali, em tanta porrada dos dois lados... O Holliday votou no Bolsonaro no segundo turno? O Holliday votou, mas ele se desvirtuou completamente dos caminhos do movimento. Então, já não cabe mais no nosso espectro. Discordar, então, internamente? Eu, na verdade, acho que ele foi o mais coerente. Na minha opinião, ele foi o mais coerente do movimento. Ele não discordou internamente, ele discordou depois que saiu. E você pode achar ele o mais coerente, mas a verdade é que, enquanto ele estava no MBL para vereador, ele teve 90 mil votos, depois que saiu pelo Partido Novo, teve 30 mil votos para deputado. Então, mas isso não são méritos, é mérito do contexto político. Isso não necessariamente tem a ver com a atuação dele. Eu concordo, realmente, ele se perdeu também inicialmente, e, para mim, retornou agora a ter uma coerência, porque entendeu esse processo que eu chamei, e, como eu costumo dizer, precisa ter maturidade para entender. Tem um vídeo também do Kim Kataguir, que falou do voto nulo. Ele falando, acreditando, defendendo a ideia que votos nulos, brancos e abstenções, seria maior do que os votos nos respectivos candidatos do Lula e Bolsonaro. Eu fico pensando como um cara genial como esse chega a essa conclusão, porque o Kim Kataguir tem um... que aí é muito acima da média. O que é a capacidade de argumentação que ele tem, mas como é que abraça uma ideia dessa? Naquele momento, a rejeição dos dois indicava isso. O que aconteceu foi que... E vocês acreditam em pesquisa? Claro que sim. Apesar de elas apresentarem diversos erros, inclusive na candidatura do Arthur Duval a prefeito, em que apresentavam ele com 1%, chegou na urna e ele teve em torno de 10%, mas as pesquisas, elas podem ter algum erro de metodologia, mas são válidas, sim. Mas acontece que, naquele momento, a popularidade dos dois indicava grande parte de abstenção. O que aconteceu é que, quando chega no momento da polarização, é tanta coisa acontecendo, é tanto fato político que as pessoas acabam mudando o voto. Exatamente, mas isso já estava, já vinha acontecendo. Mas, de fato, a análise é correta, porque a maioria do cidadão brasileiro rejeita Lula e Bolsonaro. Sim, muitos votam. O Lula foi eleito agora e mais... Na prática, a análise foi errada. Dois terços da população não votou no Lula. Vamos fazer uma análise madura dessa realidade. Bolsonaro tem lá, e o Lula também. Lula, todo analista vai falar o seguinte, o PT tem sempre lá seus 15%, 20% em média de eleitores, Bolsonaro tinha os seus 30% de militância, o resto é voto de rejeição. Era anti-bolsonarista votando no Lula e anti-PT, anti-petista votando no Bolsonaro. E essa é uma realidade brasileira, que o MBL se recusou a aceitar. Quando eu costumava dizer aqui, eu já falei isso, quando a gente, num ambiente polarizado como esse, onde há militância, você acreditar numa terceira via, é você acreditar que as pessoas que não se envolvem, elas vão militar. Porque as pessoas que não entraram nesse jogo, e que é um momento, ele é até sim negativo, tem os seus lados positivos, mas muitas vezes negativo também, mas quem não entra nesse jogo é porque não está importando com nada, então as pessoas não se engajam. Mas graças a Deus o brasileiro hoje é engajado na política, ele está politizado. E acreditar que as pessoas iam deixar de votar num ambiente desse, onde o negócio virou um jogo de futebol, é para mim ingenuidade onde eu reitero, para mim isso é imaturidade e falta de experiência política. Talvez, né, esse pessoal vai chegar a algumas conclusões, como algumas falas que você mesmo colocou aqui, que o cenário muda, etc. Ok, eu espero que o MBL volte, eu quero que o Kim Kataguiri pare com essas pitzeiras aí de ficar alimentando falácia e narrativa de imprensa e faz um trabalho brilhante e usa todo o intelecto dele para colaborar para o país, e não para ficar sabotando o presidente, um governo que estava indo muito melhor do que o PT pode oferecer. E ao sabotar, deu palanque para o que o PT precisava. Vamos lá, dois pontos. É curioso ele falar de imaturidade política do MBL. Você sabe, o nosso maior representante hoje é o Kim Kataguiri, que está na Câmara Federal. Você sabe quantos projetos ele aprovou? Não, você pode me dizer. Ele vai terminar agora o primeiro mandato com oito projetos aprovados. Ele já tem sete aprovados. E você sabe qual que é a média para se aprovar um projeto aqui no Brasil, na Câmara Federal? Pode me falar também. Em torno de cinco anos para se aprovar um projeto. Em quatro anos ele aprovou oito. Ele é presidente da Comissão de Educação. Quais foram os projetos? Mais importante, mais relevante. Ele teve muitos durante a época da pandemia também, que consistia em aumentar a licença, por exemplo, ou a validade de receitas médicas para evitar que pessoas que fazem uso contínuo de remédio tenham que ir no hospital, se expor ao vírus e tudo mais, dentre diversos outros. O Kim é muito atuante na Comissão de Educação, na Comissão de Fiscalização. Então, é muito difícil falar de imaturidade política de um político tão influente como o Kim Kataguiri. Ou ele estava sendo imaturo ou ele estava fazendo um teatro. O MB ele acusou. Eu prefiro acreditar, até por não subestimar a inteligência dele, que é o que eu não faço, é subestimar a inteligência das pessoas. Eu acredito que ele fez isso por imaturidade e não por má fé. Ou ele estava fazendo um teatro, que não tem outra explicação. João Vitor, vai me desculpar. As coisas de falar, entrar no tribunal de ordem, defender a ideia de que o Bolsonaro tinha que ser condenado por genocídio. Quando a gente viu aqui a própria definição do que é o genocídio, não se aplica ao caso. Defender, fazer campanha pelo voto nulo, numa campanha num país polarizado, onde necessariamente alguém vai ter que governar. Não é o nulo que vai governar. Algum dos dois vai ter que governar. E você tem que escolher o menos pior. Pode ser o horrível e o péssimo. Você tem que escolher um. No quesito de análise eleitoral, você ignora a importância do voto nulo. Até porque ele está... É um mecanismo da nossa democracia. Até porque um presidente, uma vez que eleito, o número de votos dele representa a popularidade que ele vai ter para aprovar os projetos. Tanto é que ali no começo do mandato, o presidente sempre tem aquela lua de mel com o parlamento, que é quando ele está muito, muito popular e ele vai lá e consegue aprovar muita coisa devido à popularidade. Esse voto nulo, e a nossa campanha foi nesse sentido, é de que Bolsonaro e Lula... Bolsonaro é ruim, Lula é ruim, tem pautas extremas, as pautas mais extremas do dois são extremamente danosas ao país e o objetivo do voto nulo é tirar a força, independente de quem ganhar, e eliminar essas pautas mais extremas. Se você fosse convidado para um jantar, você jantaria com Lula ou com Bolsonaro? Olha, eu não costumo andar com esse tipo de gente. Você escolheria quem? Eu não costumo andar com esse tipo de gente. Você nunca vai me ver andando com bandido, você nunca vai me ver andando com canalha, você não vai me ver andando com quem soltou o bandido também. Então, se eu tivesse que jantar, eu jantaria sozinho. Qual a sua visão sobre a atuação de Alexandre de Moraes? O Alexandre de Moraes tem uma atuação completamente repulsiva, ela tem que ser repreendida, mas não através do golpismo que o bolsonarismo prega. Até porque ser conservador, que o Bolsonaro subverteu esse valor, mas ser conservador requer um reformismo, requer uma rejeição às revoluções. E essa forma que o Bolsonaro combate de querer pedir golpe, de querer ficar sinalizando com atitudes antidemocráticas, é extremamente danoso e abre até margem para o Alexandre de Moraes agir mais. Então, uma vez que o Bolsonaro quer combater o Alexandre de Moraes, ele deveria não ter feito acordão para salvar seu filho. E na hora lá da Lava Toga, que foi em 2019, o Flávio Bolsonaro não assinou, faltava uma única assinatura para a Lava Toga acontecer, onde os ministros da STF seriam investigados. O MBL acha que Alexandre de Moraes tem que ser impeachmado? Sim, o MBL foi o primeiro movimento a pedir impeachment de ministro do Supremo. Só que, diferente do bolsonarismo, nós defendemos isso dentro das quatro linhas. Nós defendemos o jogo democrático e não essa ânsia golpista que não vai levar o país a lugar nenhum, que não seja desgraça. Falo aqui para o João Vítor, falo para o nosso telespectador. Quando eu escrevi lá nas redes sociais do João Vítor, eu escrevi pelo meu desapontamento, desapontamento e indignação. E vi os vídeos, eu falei, não, poxa, o MBL que teve uma participação histórica no impeachment da Dilma, que foi um evento que mudou a história do nosso país, na minha opinião, para melhor, entrar nesse tipo de jogo, de narrativas, e, como eu disse, repetindo e replicando aí essas questões, e muitas vezes mentirosas, falácias, divulgadas por imprensa parcial. O João Vítor vem falando que o Bolsonaro soltou o Lula, exatamente, soltou o Lula através do Cássio Nunes Marques. Ele deve estar se referindo à decisão quando o Cássio Nunes votou na segunda turma. Porque quando a decisão foi no pleno, nas duas situações, tanto pela competência da 13ª Vara Criminal de Curitiba, quanto pela suspeição de Sérgio Moro, Cássio Nunes foi voto vencido. Aliás, teve votando entre os vencedores, só que o placar foi amplo. Nós temos aqui, aliás, na competência de Curitiba, ele não votou. Ele, se não me engano, Luiz Fux e Marco Aurélio de Mello, exatamente os três, votaram pela manutenção da competência em Curitiba. E foi essa a decisão crucial. Foi daí que a coisa desandou. Então, primeiro, Nunes Marques não votou a favor da mudança da competência. Segundo, quando votou pela parcialidade do juiz Sérgio Moro, foi uma decisão no pleno e a decisão foi por 7x4. Então, eventualmente, se ele tivesse votado popular, ele ia ficar 6x5, não ia mudar nada. Então, João Vítor, esse argumento não é verdadeiro. Você tem que parar de repetir isso. Você concorda que ele votou a favor do Lula? O Bolsonaro indicou ele. Obviamente, ele tem culpa. Ele tinha obrigação moral, pelas pautas em que ele foi eleito, de colocar alguém que ia votar contra o Lula. Qual que é o resultado prático disso? Ele colocou um garantista lá, totalmente contrário do que ele prometeu. E eu também não concordo com a decisão dele, não. Mas qual que eu estou acabando de falar? Isso é matemática, João Vítor. Isso seria a mentalidade de mulher de malandro. O cara trai as suas convicções, aquilo que ele te prometeu. Eu venho de um lugar onde ninguém é obrigado a prometer nada. Mas uma vez que cumpre, é obrigado a cumprir. Eu concordo com você, mas nós estamos falando do resultado prático. Você fala que ele soltou o Lula. Soltou o Lula. Ele ajudou a soltura do Lula. Como? Se ele tivesse votado a favor, ficaria 6 a 5? O voto dele foi pela soltura do Lula. O Bolsonaro colocou alguém lá que votou pela soltura do Lula. É um voto destino por maioria. Ok, eu concordo com você. Sim. Na minha opinião, eu não concordo com a decisão dele. Está errado. Mas ele não decidiu isso, João Vítor. Decidiu. Ele participou da decisão. Ok, mas foi a decisão por maioria de 7 a 4. Ele participou da decisão. Isso é inegável. Não mudaria nada. A questão de nós estamos discutindo aqui. Desvirtuaram a minha crítica que eu fiz ao MBL. Interpretar como se eu estivesse culpando vocês pelo resultado. Não acho que é. Mas você se defendeu. Você se defendeu. Eu acho que tem. Vocês fizeram campanha e vocês compraram a campanha de desumanização. O Bolsonaro durante a pandemia não comprou vacina na hora que devia. O Brasil poderia ter sido o primeiro país a conseguir vacina pela capilaridade do nosso sistema de vacinação. O Bolsonaro negou isso. Retardou isso. Imagina quantas vidas foram perdidas por causa disso. Deixa eu entender essa parte. A capilaridade pode ajudar a distribuir, não acelerar a aquisição. Se ele não compra... 13 de janeiro o Brasil estava vacinando pessoas. Deixa eu entender essa parte específica. Ninguém está dizendo que o Bolsonaro acertou na pandemia. Longe disso, hipótese alguma. Mas você acredita nessa narrativa de que o Brasil seria o primeiro país a comprar a vacina? O Brasil já foi primeiro lugar em alguma coisa no que diz respeito à ciência, à saúde? Você acredita mesmo nisso? O MBL acredita nisso mesmo? Porque você poderia dizer o seguinte, o Brasil poderia ser um dos primeiros países da América do Sul, talvez, a comprarem a vacina. Mas o primeiro país do mundo, por que o Brasil teria esse privilégio e seria protagonista em situações em que nunca foi? O fato, Rafael. Isso a gente pode comprovar pelo histórico. O Brasil tem níveis de vacinação muito mais elevados do que o resto do mundo. É outra coisa. É a distribuição. E a distribuição vai pela capilaridade. O mundo inteiro querendo vacinas. A distribuição é outra. Exatamente. Se ele tivesse comprado, a gente conseguiria distribuir. E a capacidade de distribuir... Mas comprou 13... A primeira vacina foi aplicada experimentalmente em 10 de dezembro. O Brasil já estava vacinando de 13 de janeiro. Como é que tu quer falar? O que tu poderia ter feito de antecipar um mês a mais? Um mês a mais estava experimentando. Um mês a mais. Não, um mês a mais era experimental a vacina na Inglaterra. E não foi só um erro. Foram diversos erros. Foi sistemático. O Trump entregou cloroquina praticamente graça ao Brasil porque não funciona. Não funciona, entregou para o Brasil. E ele ficou lá mostrando cloroquina para a EMA. Você já teve oportunidade de... E sua postura de presidente na pandemia... Você já teve oportunidade de entrevistar o MEC? Ele falando. Ele errou na situação. Não sou coveiro. Não sou coveiro. Ele imitando uma pessoa com falta de ar enquanto milhares de pessoas morriam. Você mais uma vez está replicando uma pessoa com falta de ar. Talvez essa da falta de ar seja a maior das covardias. Eu não sou advogado do Bolsonaro. Reconheço os erros esses. Mas essa da falta de ar é sem dúvida não. Mas talvez uma das maiores covardias que fizeram no processo de desumanização do presidente que o João Victor está reiterando aqui. Mas faltou sensibilidade para o Bolsonaro em muitos momentos. Não faltou? Faltou. Mas deixa eu concluir meu raciocínio. O que o Bolsonaro estava fazendo ali era ridicularizando um ministro que queria que as pessoas chegassem naquele ponto para depois procurar um hospital. Imitando as pessoas que estavam morrendo. Imitando as pessoas morrendo. Ele estava falando que era um absurdo. O ministro queria que as pessoas ficassem daquele jeito. Ele estava criticando o... O que é o nome dele? Mantega, não. É o... Não. Ele se referiu à Saúde. Fugiu no Mandetta. Ele imitou as pessoas que estavam morrendo naquele momento. Ele falou que não era coveiro. Ele falou que daí... Ele estava criticando, falando um absurdo. Ele estava demonstrando a indignação absurda dele. E daí? E daí? Ele estava demonstrando... Naquele episódio específico, ele estava demonstrando a indignação dele com o Mandetta, que falava que o povo tinha que ficar lá até morrer para depois procurar um hospital. Que aquilo era um absurdo. E colocarem como se ele estivesse ridicularizando. Ele estava defendendo as pessoas. Ele estava ridicularizando. Não, ele estava defendendo as pessoas. É só você ver. Ele estava defendendo... Acompanha lá no Instagram de um aí no letro que eu vou postar logo após esse debate o texto do Bolsonaro falando isso. Sim. Eu não sou advogado do Bolsonaro, estou analisando fatos. O contexto é que ele critica o Mandetta, que queria que as pessoas chegassem naquele ponto para depois procurar um hospital e pronto. Mas essa é a campanha. Por isso que eu digo que o MBL está de parabéns, porque eles conseguiram o que eles queriam. Talvez por ingenuidade, não acho que foi por mais fé. Eu repito, para mim isso é ingenuidade acreditar que teria uma terceira via. Ou que o Nulo ia presidir o Brasil, porque alguém ia ter que presidir. Agora é o Lula. E na minha opinião, o MBL merece o Lula como presidente. Que foi essa a minha fala no meu post. Na minha opinião... E acho que ele tem que se desculpar, inclusive. Quem merece o Lula como presidente é quem ficou calado enquanto o Bolsonaro aumentava o fundo eleitoral, que o Lula usou a rodo para se eleger. Quem merece o Lula como presidente é quem ficou calado enquanto ele colocava diversos petistas no judiciário. Ele colocou André Mendonça, assessor do Dias Toffoli, Cássio Nunes, indicado pelo PT duas vezes para o TRE. Ele colocou Ciro Nogueira, parceirão do Lula, lá na Casa Civil. Casa Civil é um dos ministérios mais importantes. É um ministério que vai defender as pautas do governo perante o parlamento. Mas o responsável pelo fundão eleitoral foi o Bolsonaro ou foi o Congresso? Ele sancionou. Ele sancionou e instruiu a própria base para votar contra o fundão eleitoral. Tanto é que a base dele votou contra ele. Isso é narrativa. Isso não é fato. Não é narrativa. É fato. Olha como a base dele votou. Olha como os bolsonaristas mais aguerridos votaram. Aí eu te falo como candidato. Eu não pego dinheiro público para fazer campanha. Já fui candidato a vereador. Sou o primeiro suplente hoje. Fiz uma campanha para deputado federal que renunciei quando meu partido decidiu se coligar com o que é o PROS. Decidiu se coligar com o PT. Estou aguardando que eles me desliguem do partido. Renunciei porque não tinha sentido fazer uma campanha no partido aliado ao PT. E eu sei que todo candidato quer pegar dinheiro. E se você não coloca dinheiro, eles não querem ser candidatos. A verdade é essa. Agora, com qual presidente por isso? Olha a notícia aqui. Você falou algo que não corresponde aos fatos. Bolsonaro veta fundo eleitoral de 5,7 bilhões. Foi derrubado o veto. E dia 23 de agosto de 2021. Depois o Congresso derrubou o veto do Bolsonaro. Derrubou o veto com o apoio do bolsonarismo. Com a liderança do governo. Sim, mas aí você não pode atribuir a pessoa dele, João Vila. Não, ele tem... Não tem como se atribuir uma coisa. Coitado do Bolsonaro. Ele não tem responsabilidade de nada. Aí quer atribuir responsabilidade para os atos dos filhos. Coitado dele. Que é por causa do cunhado que faz uma lambança lá, não sei aonde. Aí confirma o que eu estou falando. É uma campanha de desumanização. Claro que não. Não tem o que falar contra o cara. Vamos chamar ele de genocida, de fascista, de golpista. Eu tenho uma fala do Arthur Duval também, quando ele, em uma entrevista no UOL, que ele fala que ele se decepcionou de ter votado e decepcionou de votar. Mesmo argumento infantil, como é que alguém se arrependeu, né? Decepcionar, ok. Todo mundo tem o direito de estar decepcionado. Agora, se arrepender de votar na eleição entre Bolsonaro e Haddad, significa que ou ele teria votado na Haddad ou feito a mesma coisa que fizeram agora. Não, não. Demonstra equivalência entre os dois. O Bolsonaro foi que governou junto com os mesmos caras que governaram o governo. João Victor Noleto, coordenador estadual do MBL. Muito obrigado pela sua presença. Boa noite. Muito obrigado pelo espaço aqui. Muito boa noite. Telemaco Brandão, advogado comentarista político, empresário também, né, Telemaco? Sim, empresário da educação. Muito obrigado. Boa noite. Obrigado, Rafael. Obrigado, João Victor. Eu me desculpo, né? O MBL, isso eu fui duro nas palavras. Mas o que eu reiterei aqui, eu reafirmo. Você se arrependeu também? Eu apaguei o posto, eu apaguei o posto. É porque eu fui muito hostil, mas o que eu disse aqui está dito e está registrado. Abraço aos amigos. É isso aí. Muito obrigado. E você em casa que é suficientemente inteligente que tire as suas próprias conclusões. Fiquem com Deus e até a próxima. E aí